Bom galera, Quik aqui, hoje a gente vai jogar uma parada aqui Pelo trailer eu vi, me lembrou muito Resident Evil das antigas, meu chapa Vídeo, nada em português, beleza Vamos ver do que que é esse jogo, Echoes of the Living The Living? The Living, eu não manjo em inglês Bora, jogar no teclado, como vocês sabem, eu sou o melhor do mundo Ó, Leon, Claire, ó não, vocês estão falando com Leon, Leon e Laurion Tá, bora lá É muito bom pegar uma... projetos inspirado, né cara, em coisa boa Mas pelo trailer ele pareceu muito Resident Evil do Play 1, mano Vamos ver como é que é isso aqui Nossa, Goss Eita O pior jogador do Brasil Pula Mano, até aprender a controlar isso aqui, vai demorar um pouquinho, calma aí, gente 25 anos depois A gente entra numa cozinha, não numa loja de arma, beleza Opa Os pratos sujos Os pratos sujos Os pratos sujos Os vão aqui entrar Você desabra, você abre a porta, beleza A gente veio parar aqui nesse restaurante, cheio de cachaça Somente coisa suja Dá, usa a garrafa, dá a garrafada no zumbi, por que não Ele está morto, esperem Ele está segurando alguma coisa Beleza, você obteve uma arminha Como é que eu faço Aqui, beleza Ae Na verdade eu teria que estar usando controles aqui, né Como eu vou estar usando controles Então eu vou, só como sempre Meus periféricos não me ajudam Então vamos voltar pro jogo no teclado mesmo Beleza Tem uma outra porta aqui Tá fechada Tinha um bagulha mesmo Acho que ele não Brilhou, acho que não precisava de pegar ele Mas tá Tá fechado esse caminho também Bom, eu saí dali de trás, né Eu saí de uma porta ali, então Por aqui não tá fechado Então vamos por aqui Primeira porta que a gente entra Opa, entrou, hein O que é isso com o telefone Não está funcionando Tem dois itens aqui Mais balas E uma chave Beleza Aqui não tem mais nada Então bora Que susto, velho Caraca A invasão são boica Aqui no caso Eu estaria voltando Então vamos pra cá Isso, é lógico Por que que ia mostrar aquele zumbi lá Se não fosse pra voltar por aquele caminho Está sem sinal A givadeira não abre Tem outra porta aqui Fechada também É lógico Você vai ter que voltar, otário Parece que nunca jogou jogo nessa pegada Tá, eu vou vir aqui pro outro lado aqui Que tem um caminho aqui também Mais balas Viu? Se eu não tivesse vindo aqui Eu não tinha pegado essas balas Agora o dor vai ser Acertar o zumbi no tiro Um, dois, três, quatro Opa Beleza Ele não anda Quando ele está atirando Caramba Agora eu tenho machado Eu sou o pior jogador do universo Vem zumbi Você não carrega se ele tiver armado Não drogou nada Tá Eu vim aqui à toa É Ó, o bracinho ficou balançando Vamos entrar aqui Ó, eu quero ter uma chave Ó, ali, Fernando, eu vim Ó, o piano está tocando sozinho Os músicos estão vindo, né? É aqui, então Esse aqui é o único lugar que está fechado Desperdicei um Mais um bêbado Cambalê, mas não cai Parece os bêbados da minha cidade Tá, provar Aqui, tem uma bala ali A porta, olha lá Analgésico Boa Caramba, eu estou gostando do que eu estou vendo Parece que alguém veio urinar aqui Ó, não Agora eu quero a porta ali em cima Que estava faltando Mano, eu preciso urgentemente Comprar um controle de computador Para jogar, velho Eu sou muito ruim para jogar no teclado Meu Deus Sou uma negação Acho que a primeira coisa Quando o canal atinge mil inscritos Você ganha alguma coisa Vai ser para comprar um controle Ah, tá É a outra porta lá Essa aqui é por dentro O que eu vou fazer é comprar um controle Para jogar os jogos do PC Fechado, mas agora não tem a chave Uma shotgun É apenas uma réplica Opa A questão é um barulho de porta, hein Você não faz isso comigo, jogo Eu não vou suportar Filha da mãe Ah, ele está no chão Vai pegar meu Levanta Sete balas para matar um zungu, hein Coincidência? Não Bom, aqui vocês têm a tela Vocês Que souber inglês Mas aí vocês escrevem aí Vocês veem aí, mano Que eu não vou conseguir traduzir nada Ahm Tinha outra porta aqui Tem outra Tem outra Estou no outro Tá Aqui não tem mais nada Então vamos vasculhar aqui Nada de interessante Você abriu a porta Ah, é a porta que está por dentro Beleza Não, o legal é tipo Que o nome do cara é Lian, né Não é uma referência Lian, tá Tem um xaderno Abra a porta Aqui é o lado de fora Ele vai vir aqui Tem alguma coisa aqui Você tem um Metal Road Tá Esse Metal Road Ele vai servir pra quê? Provavelmente Acho que é pra aquela porta Lá embaixo Lá, né Aquela porta não Aquela Aquela Estralha Aqui não tem nada Nada de interessante Tá Vamos voltar Então Esse pé de cabra Acho que ele vai ser pra arrancar Por que tá esse piano aqui? Piano maravilhoso Achei, mano Tem que usar o Metal Road Ah, era um caminho aqui Olha só Na cagada, mano Eu não imaginei Eu não imaginei Que tinha alguma coisa aqui Está fechada Ok Eu tenho uma chave aqui Pra que serve? Não é essa a chave Obrigado Por proporcionar As maiores Sujeiras De sua vida Tá fechada Jura? Já usei o pé de cabra E como eu vou passar aqui? Metendo bala Isso Gasta bala, burro Nossa Não é aqui não, hein Onde eu vou achar agora? Stock de bebidas Stock de bebidas Um freezer Caraca Esse jogo é embaçado, hein Vamos voltar lá pra cima Apenas um cinzeiro sujo Apenas bebidas Eu tenho um mini Alzheimer Então eu não sei o que Tá aqui Oxe, dá um truque de esse zumbi Vai, mano, vem Só vem Só vem Tem outro zumbi pra cá Tem outro zumbi pra cá Tem outro zumbi pra cá Não tem nada Em lugar nenhum Aqui, mano Ah, é verdade, mano O armário Nossa, que brecha O armário aqui Ele tava fechado Agora eu tenho a chave aqui Calma aí Agora eu tenho a chave Da manutenção Pô Lógico que vai aparecer zumbi, mano Lá embaixo ainda Quer ver? O jogo não vai simplificar pra mim Aquele zumbi vai levantar Que tá lá embaixo Quer apostar? Mano, ele tá sem cabeça Ó, mano Eu tenho que selecionar a chave pra abrir É sacanagem Beleza, agora nós estamos nos esgotos Tá, vamos continuar Eita, mano Achei que era o teto Que ia desmoronar o jogo O que aconteceu? Ah, loading Tá bom Nós estamos Em 1999 Não, mas tô gostando muito Do que eu tô jogando Da hora Joguinho assim Uns jogo que Boa, gostoso de jogar E tem que sair pra todas as plataformas Fórum Fórum